A gente vai acabar com a igreja, só tem gostado Já sabes que aparento estar dormida E caminando as paredes buscando-te À vezes sou um árvore e às vezes uma herida E me perdo entre as hojas como um tete em pie E é que o amor é um laberinto Uma sombra no água, uma luna de pino tinto O amor é um acertijo Um tornado do alma que me leva sem rumbo fijo O amor é um acertijo O amor é um acertijo E às vezes tenho medo de não ser a mesma De não olhar atrás e esquecer o que foi Mas quando os seus olhos me lançam ao abismo Outra vez já não sei, já não sei, já não sei que fazer E é que o amor é um laberinto Uma sombra no água, uma luna de pino tinto O amor é um acertijo Um tornado do alma que me leva sem rumbo fijo E é que o amor é um laberinto Uma sombra no água, uma luna de pino tinto E é que o amor é um acertijo Um tornado do alma que me leva sem rumbo fijo E é que o amor é um laberinto E é que o amor é um laberinto Uma sombra que me leva, que me leva E me leva, que me leva E me leva o alma e já não sei E outra vez já não sei, já não sei E já não sei se queda algum olvido Por que tanto amor perdido em alma Já sabes que aparento estar dormida E caminando as paredes soñando-te